Aqui tá tudo bem E com você tá tudo bem Eu viajo e vou além A procura do bem Aqui tá tudo bem E com você tá tudo bem Eu viajo e vou além A procura do bem Lembra Da vibração que existia em nós dois Dentro de mim ela ainda é a mesma Você lembra Que eu deixava tudo pra depois Continuo fazendo as mesmas coisas Assim eu vou que vou Na paz eu sei que estou Cantando a canção, criando o refrão seguido Meu coração na vida é assim Dando glória pra seguir Entre feras e barrocos tomo cuidado Pra não cair Lembro nossas viagens Aquilo que era vibe Na estrada aquela ideia E no som rolava o Marley Sintonia de verdade Igual você é realidade Tem todo o meu respeito Eu vou curtindo a saudade Aqui tá tudo bem E com você tá tudo bem Eu viajo e vou além A procura do bem Aqui tá tudo bem E com você tá tudo bem Eu viajo e vou além A procura do bem Lembra 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 A vibração que existe em nós dois Em nós dois Dentro de mim ela ainda é a mesma É a mesma Você lembra Você lembra Que eu deixava tudo pra depois Tudo pra depois E tô indo fazendo as mesmas coisas As mesmas coisas Assim eu vou que vou Na paz eu sei que estou Cantando a canção, criando o refrão seguido Meu coração na vida é assim Dando glória pra seguir Entre pedras e barrocos tomo cuidado Pra não cair Lembro nossas viagens Aquilo que era vibe Na estrada aquela ideia e no som rolava um male Estonia de verdade igual você é raridade Tem todo o meu respeito Eu vou curtindo a saudade Aqui tá tudo bem E com você tá tudo bem Eu viajo e vou além A procura do bem A procura do bem Aqui tá tudo bem E com você tá tudo bem Eu viajo e vou além A procura do bem Tô bem Tô bem A procura do bem A procura do bem A procura do bem A procura do bem As vezes a gente se deixa levar Fica incapaz de saber o porquê que se foi O mundo não é mau Então tente entender O homem que ainda não consegue ser bom Segura a bola que é melhor Não se desespere Então pare e reflita Quem tem peito tem coragem Não tem medo Se arrisca Segura a bola que é melhor Dá uma parada Segura a onda que eu já tô parando Segura a bola que é melhor Dá uma parada Segura a bola que é melhor Segura a onda que eu já tô parando Segura a bola que é melhor Dá uma parada Somos comandados por Deus Somos todos filhos de Deus É como o velho ditado diz Oh yeah, Deus é brasileiro Somos todos felizes Bem que eu queria Ver a paz vencer a guerra Salve a periferia Saber que a melhor coisa do momento É acreditar e ter fé Seja homem ou mulher Da cor que cê quiser Ou do jeito que cê quiser Me chamaram pra colar Representar e cantar Medida aqui pra causar Polêmica ali pra salvar É curto o som e fica pampa Eu vejo a cor da esperança Branca Que une aliança Enquanto eu canto você dança É música pra alimentar Os mano representar Venha pra cá Me diz qual é A cor do amor Me diz qual é A cor do rancor Cada um sabe A cor do seu comando Cada qual vai saber Com quem eu ando Me diz com quem tu andas Que eu direi Só quem tu és Só pra quê tanto estresse Qual é a cor do seu comandos Então me diz O que é que eu mando Me diz com quem tu andas Que eu direi Só quem tu és Só pra quê tanto estresse Direitos iguais família Qual é a cor Qual é a cor do seu comando Segue o plano Vindade em quatro Segura a bola Dá uma parada O dia de amanhã Só de manhã talvez Eu fecho os olhos pra lembrar De tudo que a gente fez E na balsa O sol que já estava entre nós Sinto a falta De nós dois Junto aos lençóis Na areia eu vejo um grande meu Correndo pra lá e pra cá Quem sabe nessas idas e voltas A gente ainda pode se encontrar Pois é ter um O tiro que você me deu Desespero Eu comecei a conversar com Deus Já foi Oi, 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 oi Tem coisas que não voltam mais E as palavras que você falou Não tem como correr mais atrás Já foi Oi, 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 oi Tem coisas que não voltam mais E as pedras que você me atirou Não tem como correr mais atrás Hoje eu vi na TV Que Marte vai se aproximar da Terra Essa distância que me fez lembrar Daquelas promessas eternas Foi mentira Mas nem por isso eu vou deixar de viver Foi surpresa E o meu prazer foi em te conhecer Já foi oi, 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 oi Tem coisas que não voltam mais E as palavras que você falou Não tem como correr mais atrás Já foi oi, 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 oi Tem coisas que não voltam mais E as pedras que você me atirou Não tem como correr mais atrás Não tem como Não tem como correr mais atrás Já foi, oi, oi, oi Já foi, oi, oi, oi Já foi, já foi Já foi, oi, oi, oi Já foi, oi, oi, oi Já foi Não tem como Não tem como Comunidade Total Fica no colo da mamãe Comunidade Total Onde as palavras se impõem Comunidade Total Fica no colo da mamãe Comunidade Total Onde as palavras se impõem Sociedade fecha os olhos As portas, nossas esposas Ficam perdidas pelo ar Ficam confusos em alguns momentos E os pensamentos E as emoções vão nos levar Pra algum lugar que tem amor Longe do horror E o grande Deus pra nos guiar Pra algum lugar que tem amor Longe do horror E o grande Deus pra nos guiar Comunidade Total Fica no colo da mamãe Comunidade Total Onde as palavras se impõem Comunidade Total Fica no colo da mamãe Comunidade Total Onde as palavras se impõem Vai no som do atabaque O relógio é tic-tac O tempo aqui não para Tá na hora do start Eu já sei pra onde eu vou Grita junto, grita roo Saúde, educação no microfone Aqui estou Você é governador Já sei o que vou fazer Vou te dar o meu salário Pra tentar sobreviver Três meses só de teste O que sobrar você investe Se faltar pra pagar as contas É só colar na Fina Investor Comunidade Total Comunidade Total Fica no colo da mamãe Comunidade Total Onde as palavras se impõem Comunidade Total Ficar no colo da mamãe Ficar no colo da mamãe Comunidade Total Comunidade Total Onde as palavras se impõem Nem dá Ficar no colo da mamãe Nem dá Ficar no colo da mamãe Ficar no colo da mamãe Fica no colo da mamãe Fica no colo da mamãe Lenda Não quero mais Me deixe em paz Acabou o encanto Desengano Vou te deixar pra trás Não quero mais Me deixe em paz Tente ser seu abrigo Ombro amigo Eu quis ser teu cais São tantas coisas misturadas entre a gente Paixão, calor, vem o ciúme de repente Me deixa a mente a milhão Eu perco a direção E a vida inteira passa toda tipo um filme No relance, no olhar você presente Tantos sorrisos disfarçados de inocente Me sinto meio sem chão Batida do coração Que acelere mais de cem em um segundo E nesse louco carrossel de sentimentos Toda loucura vem à tona em um momento Eu mudo a direção Só vou pedir proteção E todo amor e toda fé que houver no mundo Não quero mais Me deixe em paz Acabou o encanto Desengano Vou te deixar pra trás Não quero mais Me deixe em paz Tente ser seu abrigo Ombro amigo Eu quis ser teu cais Eu vou te deixar pra trás Tantas coisas misturadas entre a gente Paixão, calor, venho, ciúme de repente E deixa a mente a milhão, eu perco a direção E a vida inteira passa toda tipo um fio No relance, no olhar você presente Tantos sorrisos disfarçados de inocente Me sinto meio sem chão, batida do coração E acelera imagens sem um segundo E nesse longo carrossel de sentimentos Toda loucura vem à tona em um momento Eu mudo a direção, só vou pedir proteção E todo amor e toda fé que houver no mundo Não quero mais, me deixe em paz Acabou o encanto, desengano, vou te deixar pra trás Quero mais, me deixe em paz Tentei ser seu abrigo, ombro amigo Eu quis ser teu cais Tentei ser seu abrigo, ombro amigo